Wellington, boa tarde. Esse retorno seu ao time do Cruzeiro, esse período que você passou no Curitiba, time que também está numa situação complicada como Cruzeiro? Boa tarde. Sair do Curitiba na situação também não agradável. Vim para o Cruzeiro feliz. Espero que a gente possa sair dessa situação o quanto antes. E é uma situação que a gente sempre fala, que o atleta não gosta de entrar na posição do companheiro por contusão. O Rafael, infelizmente, teve a contusão, embora você seja nessa situação reserva imediata do Fábio, mas é uma situação que você queria com o trabalho, que mostrou no Curitiba também. Sim, fico triste pela contusão do Rafael e mais feliz por ele estar retornando. Um clube que eu amo muito, que foi criado aqui dentro. Espero que o Rafael volte o quanto antes. Fiz bons jogos no Curitiba, então, acho que pelo que eu fiz lá também, o retorno também tem a ver com isso. Você foi destaque no campeonato estadual, muito elogiado pelas suas atuações no Curitiba, e você volta para cá, teoricamente, com menos chances. Você estava na reserva também lá do Wilson, mas aqui o Fábio não é um jogo atrás do outro, não costuma dar muita brecha. Qual é a sua esperança? É o fato de estar em casa? É o fato de voltar para onde você foi criado? Para as suas origens, isso te atrai também? Olha, quando eu recebi o telefonema do Thiago, fiquei feliz demais de retornar ao clube. Vou trabalhar, como eu sempre faço, trabalhar com humildade e esperar a oportunidade. E quando ela aparecer, estar preparado, como foi o que aconteceu no Curitiba, espero que essa oportunidade possa chegar e retribuir de melhor forma possível. Você estava de fora, num time de fora. Qual é a imagem que vocês, de outro time, têm do Cruzeiro? Não digo enquanto instituição, mas da equipe do Cruzeiro, que está muito irregular no brasileiro? A equipe, pelo elenco que tem, não é para estar nas ondas de abaixamento. Creio, com o trabalho e muita dedicação de todos, vamos sair. O que passa para fora, igual estava no Curitiba, é que o Cruzeiro vai sair o quanto antes da situação. E voltar a pegar pesado, né, Elisson, com o Robertinho, que não dá muito sossego para vocês ali, não, né? Não, o Robertinho é um dos melhores do Brasil, se não for o melhor. Trabalho forte, intenso. E é por isso que os goleiros aqui do Cruzeiro estão sempre em alto nível, né? O trabalho dele é diferenciado. E prova disso é o Fábio. O trabalho também do Paulo Bento, acho que para você, pode ser também até uma forma de entendimento de uma filosofia nova, de trabalho, europeia. E aí também, dentro dessa comissão técnica dele, tem preparadores de goleiro, né, que hoje trabalham com ele. Isso também, de alguma forma, agrega valor para a sua carreira, Elisson? Olha, eu fiquei dois anos e meio em Portugal, já conheço bem o estilo dos portugueses, né? É o estilo mais, o goleiro tem que aparecer para o jogo e estar sempre preparado para ajudar ali na parte defensiva, com os pés. Sempre o treinador fora do país vem agregar, né? Então, espero aprender muito com ele e com os treinadores e goleiros também que têm na comissão. Continuar o trabalho forte para que, quando aparecer oportunidade, que está bem. O Cruzeiro está contratando jogadores, mexendo no elenco com o campeonato em andamento. Isso tem dificuldades, mas também pode ser importante em termos de fortalecer o time para a segunda fase, né, para o segundo turno. Se enxerga assim também, Elisson, um Cruzeiro mais forte, apesar de não estar aqui nesse início de trabalho, mas chegando agora, mas conhece bastante bem, conhece bem a casa, melhor dizendo. Você enxerga também desse lado? O Cruzeiro, sempre grandes jogadores, tem que estar no elenco. Está chegando o Denilson agora, chegou o Sobs, o Rafinha. Então, creio que, com muito trabalho, esses jogadores que estão chegando é para agregar e ajudar a equipe. Tenho certeza que, quanto antes, o Cruzeiro vai sair dessa situação. Só para você falar um pouco, como é que foi essa experiência no Curitiba, né? O que você acha que pode ter contribuído para o seu crescimento, enfim? Olha, quando eu saí daqui no início do ano, eu queria a oportunidade de jogar. Cheguei lá em Curitiba, não foi imediato, mas no estadual já pude jogar e mostrar o meu valor. Você jogando, apesar de eu não ser tão novo, né, já tenho 29 anos, tenho uma experiência, mas você jogando em ritmo de jogo, sempre você tende a crescer. E eu cresci muito lá como profissional, como homem também, né, porque a gente, cada clube que a gente vai é uma responsabilidade a mais. Espero trazer essa experiência de lá para ajudar aqui também. A gente vê o Fábio, né, goleiro que tem mais de 700 jogos pelo Cruzeiro. E os reservas do Fábio, os goleiros que dão suporte, caso o Fábio fique suspenso, se machuque, são sempre da categoria de base, né? O Cruzeiro não contrata um goleiro há muito tempo. Como que você vê essa questão da formação de goleiros no Cruzeiro? Você, Rafael, os meninos que estão agora, o Lucas França? Olha, é o que eu sempre falo, né, a escola do Cruzeiro de goleiro é muito boa. Então, o trabalho tem que ser mantido. E se tem grandes valores na base, igual no meu caso, desde 2001, que eu estou no clube, aí vem o Rafael, vem inúmeros, goleiro Gabriel, o Douglas Pires, o Douglas Boyce, agora tem o Lucas França e o Jonathan. São goleiros de grande potencial e no futuro mais próximo ele vai ajudar muito o Cruzeiro. Cruzeiro faz agora o último jogo no Mineirão, né? Que aí tem a paralisação, vai ter que buscar outras casas para jogar. Eu queria que você falasse um pouco disso, da identificação do torcedor com o Mineirão. Como vai ser, de repente, jogar em casa que não vai ser em casa aí? É uma situação diferente, né? O Mineirão é a nossa casa, o torcedor se sente bem no Mineirão e nós também. Mas eu tenho certeza onde nós formos jogar, vai ter torcedor nos apoiando o tempo todo, que a torcida do Cruzeiro é apaixonada e vai acompanhar o time até o fim.